Fala aí, rapaziada, beleza? Tudo certo com vocês, quem falar com vocês é o Roby, estamos de volta aqui no The Walking Dead, Michonne, pra retomar da onde a gente terminou no último vídeo, então bora lá, retomar do jogo, a gente vai abrir o portão aqui agora. Cadê a galera? É só eu. O que é que está acontecendo aqui? Eu tive minha pessoas um pouco, eu queria conversar primeiro, apenas nós. Certo, o que é seu jogo? Eu não estou muito interessada em ouvir o que você tem que dizer, eu só quero minha pessoas de volta. E você vai ter eles, só me dê uma chance. Escute, Munro é desaparecido, descoado, descoado em água como tudo que eu construí. Você e eu, nós todos nos levamos do outro. O que eu quero agora é o meu irmão de volta. É tudo isso. E eu vou deixar vocês. Você comprava algum disso? Você vai ter Randall, depois que você manda o meu amigo. Depois de tudo que você fez, você espera que eu simplesmente manda o seu amigo. Eu vou deixar um amigo. Eu vou deixar um amigo. Eu vou deixar um amigo. Um amigo de boa sorte, então. E aí Any minute now Safe and sound just like I said Now I want to see my brother Why the hell are we standing here? We're all homeless because of her Getty, stop! They should be dead! That is not what we are here for Now be quiet! My brother, now I've given you what you wanted I just want to see him He's right here Randall, you okay? Just hang on I gotcha You better hope when I take that mask off He don't look as bad as he sounds Release that one It's okay We just need this to be over Let him go, Gabby I'm glad you're safe, man I made good on my end Now it's your turn Give me Randall Puta merda vai da merda Hey, put the gun down I could shoot him and still have one more to spare So you're gonna do what I've asked Now I came here willing to talk But if you're gonna insist on being difficult Don't hurt him, alright? Don't hurt him, alright? Very good Here, take him Randall isn't worth all this shit Gabby Listen to me After everything they've done You're still giving them more chances We deserve retribution Don't do this Stop! No! 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 Nossa, give me love No! Everyone put your guns down I knew we could trust them Don't! Stand down! Please Don't hurt him If you're not gonna do anything We have to That's not your call You better get your people under control Eu vou te dar isso, tudo bem? Estamos bem. Só me deixe ver meu irmão. Take that bag off him. Eu quero ver o cara dele. Você pode ver ele quando fazemos o negócio. Você pequena... Tudo bem. Ele vai pegar o outro aqui, viu? Isso é melhor funcionar. Nós vamos fazer isso funcionar. Randall. Randall, você está bem? Entra, entra, entra. Foge, diabo ruim. F***! Oat, corre! F***! 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 Calma. Estou segurando o bagulho aqui, viado. F***! 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 Nossa, velho, não catou nela? Fudeu, fudeu Eu não vou morrer, eu sou a principal Caraca, eu tô apertando que nem jabo ruim aqui o X, velho Nossa, matou o Zachary Fudeu, não, não, espere, não Não, não, espere, não Não, não, não Já tá ela logo Eles já iam matar ela mesmo? Não tinha por que eu deixar ela Matei ela né, pelo menos acabei com o sofrimento Ah, eu tô apertando essa porra Eu apertei, viado Porra O cara ficou parado, olha lá O cara ficou parado, olha lá Nossa, velho Nossa, velho Onde você está? Onde você está? Onde você está? Please! Of course, homichones! Vai! It's ok! Vamos lá! Tomei todo! Toma! 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 I can't see you! I'm coming! Vai! Tô tentando andar aqui! I can't see you! I can't see you! Tomei alguma coisa agora! Vai mudar de capítulo! Tomei! 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 Vai, vai de novo! Vai! Vai! Vamos, Michonne! Vamos, nós podemos sair da sala de Kek. Me acompanhar! Estar com a mim, ok? Michonne! Hurry! Olha a cara das filhas dela! Por favor, mamãe. Stay here! Com nós! Ela não pode. Só deixe ela ir. Dominique, por favor, dê-nos um minuto. Vamos, Alex! O que você está fazendo? Não! A garota, enough. Vamos. Vamos. Michonne! Não, não. Não, não. Não vá. Colete. Ela não pode ir. Nós não podemos ir aqui. É muito tarde. Não, eu vou deixar ela. Não, eu vou deixar ela. Elas se foram, já. Não, eu vou deixar ela. Elas se foram, já. Eu estou muito desculpa. É uma ilusão. Dá-me a sua mão! Eu tenho! Era só uma ilusão, né? Ah, mas se eu ficar sei lá, o que aconteceu? Eu ia morrer? Não sei. Ela não vai com eles, quer ver? Não é lógico pelo menos, né? Ação, 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 ação... Ação! Sadiq vai levar um barco para o que está faltando de Munro, salvage o que nós podemos. Nós podemos tirar você em Oceanside, ou talvez uma das outras comunidades do norte. Nós somos bons pessoas. Obrigado. E obrigado por tudo. Eu não sei se nós pudemos ter feito isso sem você. Você encontrou meus irmãos. Você cuidou de Norma. Nós te damos muito. Você promete que você aprende de isso. Lembre o que aconteceu aqui. Eu vou. Eu vou ficar. Eu vou ficar o mesmo sem ele. Você vai ficar bem, Pete? Sim. Não se preocupe com mim. Eu acho que isso é um pouco hypocritico. Eu queria perguntar. Eu vou ficar com você. Eu vou ficar com você. Eu vou ficar com você. Eu ouvi você, chamar as nossas filhas. Você vai ficar aqui. Eu vou ficar no dia. Eu tentava encontrar você, mas eu não consegui. Eu必o para pegar todas as filhas. Eu posso ouvir você, pular. Eu vi moas filhas. Eu preciso falar com elas. Mas isso não é possível, certo? Para eles estar lá. Eu sei. Talvez você melhor começar a pensar, você sabe, o que se isso não vai embora? Talvez não vai. Mas essa vez, quando eu vi eles, eu consegui sair. Eu não podia continuar vivendo com eles com eles. Eu acho que é hora de parar de correr. Vá para o seu grupo, as pessoas que você deixou, a sua família. Antes de você não iria mais. Se eu sei o que é, é o quanto é o que as coisas não permanentes são hoje. Eu vou voltar, eventualmente. Quando eu estou pronta. Não vai muito tempo. É, oi. É, oi. Come on. É, oi. O que é isso? Eu ainda vi as filhas dela É rapaziada, bem legal hein Curti bastante a história, uma história curtinha, mas foi legal Bastante emoção Eu não sei se eu tivesse tido outras decisões, se eu tivesse tido alguma coisa não Né, diferente Essas são as minhas escolhas aí Eu ajudei a sã a enterrar o pai Eu e a maioria Contou a ele que aconteceu com o seu pai dele? A maioria escolheu contar e eu não contei E quem entregou o Randall à Norma? Caraca, a maioria não entregou E eu tiro o Misericórdia na Norma Caraca, a maioria também não deu E quem preferiu deixar as filhas? Eu e a maioria Então é isso aí rapaziada Espero que vocês tenham curtido aí o vídeo Eu curti pra caralho o game E esse foi o fim do The Walking Dead Michonne Beleza? Valeu Um beijo pra vocês que acompanharam aí a nossa série E não se esqueçam que tem outros vídeos Outra série solando aí no canal Curte lá, beleza? Olha rapaziada Fui E não se esqueçam que tem outros vídeos